A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Perdi meus pais um acidente de avião aos 14 anos Mas eu decidi seguir a vida E ser feliz A Exibicionista, cena 28, take 4 A explosiva Sônia Silk A fera oxigenada Jarda, amiga do barão Soube logo quando cheguei Que minha mãe seria a única mulher do meu pai Saí à toa nessa madrugada Sem saber porquê A noite daqui é tão linda e faz Me perder Penso num belo horizonte Em poder te ver Sei que eu não tenho mais nada A perder Se eu não tenho mais nada a perder No meu peito eu tenho você Nessa estrada eu quero estar Em poder te ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL